Música Pô, cara, ontem a festa foi massa, hein, mano Maravilhosa Festa boa ontem, ó Peguei na galáxia Acho que eu extravazei demais, mano Passou dos limites Mas calma que eu vou dar um jeito Tá bom, tô esperando Música Música Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Voltando do último baile já pela manhã Avistei uma foto sua no meu Instagram Fiquei enfeitiçado Confesso, não acreditei Tô sonhando acordado Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Gostei do comentário E me segui é muito lindo Eu te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Já tô conectado Já acertei o seu convite Porque eu te quero e anoto meu ID Um dia tu me chama Talvez eu vá beijar você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Voltando do último baile já pela manhã Avistei uma foto sua no meu Instagram Fiquei enfeitiçado, confesso não acreditei Tô sonhando acordado Hoje posto uma cartinha no meu Facebook E todas as minhas fotos você também curte Botei do comentário E me seguir é muito lindo Eu te amo e viajei no look Te espero lá no meu Twitter Já tô conectado, já acertei o seu convite Porque eu te quero, anoto meu ID Um dia tu me chama, talvez eu vá beijar você Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Se você, se você...